Música Como eu sei que vocês vão perguntar, o meu batom é um batom líquido mate número 12 da Vult Olá gurias e guris, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra ensinar 3 sugestões presentes pro dia das mães Domingo já é dia das mães, se tu não comprou presente da tua mãe ainda Então tá na hora de tu preparar uma coisa bem especial Eu vou te ensinar, são presentes lindos, fofos e bem baratos de fazer Provavelmente tu tem tudo em casa Então agora, vamos ver como fazer esses presentinhos Música Música Para o primeiro presente a gente vai precisar de um pote de vidro, tinta preta e um pincel O primeiro passo é desenhar alguma coisa fofa no pote de vidro Eu escolhi desenhar um coração, que é óbvio, representa o amor que eu sinto pela minha mãe Depois disso, é só pintar todo o desenho com a tinta Essa minha tinta, ela é fosca, então é legal porque dá pra escrever com giz e dá um efeito super bonito Pra finalizar, eu decidi fazer esse detalhe fofinho Eu colei uma fita toda em volta da abertura do pote pra ficar mais bonito E tá pronto o nosso porta-pincéis Música Para o segundo presente a gente só precisa de uma caneca bonita e uma caneta permanente Aí é só escrever uma frase bem bonita ou fazer um desenho que a tua mãe goste E pronto! Sempre que ela for tomar um café ou um chá, ela vai lembrar do quanto tu ama ela Música Música Por último presente precisamos de cabide, tesoura, fita e cola quente O primeiro passo é medir qual vai ser o tamanho das fitinhas que vão segurar os colares Aí depois que a gente mede, é só cortar várias do mesmo tamanho e colar todas elas no cabide Formando tipo uma argolinha, sabe? Cola primeiro um ponto, depois faz a volta da fita e aí cola a outra ponta em cima do que já tinha sido colado Assim a fita vai ficar presa no cabide e não vai cair mesmo que o colar seja muito pesado E por último eu fiz um laço pra deixar o nosso cabide com mais carinha de presente E é só isso! Tá pronto o nosso porta colares Música E era isso gente! Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com todo mundo que tá desesperado Porque não sabe o que dá de presente pra mãe Aproveita também e já dá um like nesse vídeo pra eu ficar muito feliz Se inscreve aqui no canal se é a tua primeira vez por aqui E me acompanhe em todas as redes sociais pra gente ficar sempre bem juntinho Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Eu esqueci de falar uma coisa no vídeo que mais importante que os presentes que eu ensinei aqui hoje é o amor Por isso nesse domingo, dia das mães, deem muito amor pra pessoa que representou, que cumpriu o papel de mãe na vida de vocês Não importa quem seja, se for mãe adotiva, mãe biológica, tia, avó, o pai Mãe é quem dá amor, é quem cria, é quem ensina Então deem muito amor pra essa pessoa especial na vida de vocês Se tiver alguma coisa pra resolver, resolvam porque a vida é uma só e ela passa muito rápido E depois vocês vão se arrepender porque não tem como voltar atrás Por isso, perdoem, peçam perdão e digam eu te amo Porque faz bem pro coração, pra alma e principalmente pra quem ouve Tá bom? Feliz dia das mães pra todas as gurias que me acompanham que são mães E principalmente pra minha mãe, que eu amo muito Olá gurias e gurias, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra te contar como tu pode ganhar até 30 mil reais e aparecer